Senhoras e senhores, senhora presidente, senhores conselheiros, membros da comissão julgadora, premiados, agraciados e espectadores do evento de premiação do concurso do CalEduca, promovido pelo CalBrasil e transmitido no 27º Congresso Mundial de Arquitetura da União Internacional de Arquitetos 2021, Rio, organizado por sua sessão nacional, o Instituto de Arquitetos do Brasil. Desejamos as boas-vindas a todos que nos assistem. É com satisfação que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil organiza essa premiação do projeto CalEduca. Nesta primeira edição, foram selecionadas as melhores propostas, executadas ou não, de ações de valorização da arquitetura e do urbanismo, focada nos anos iniciais de formação do cidadão, para que essas ações se tornem referência em educação sobre arquitetura e urbanismo nas escolas de todo o país. O concurso abrangeu duas modalidades, práticas pedagógicas e ações do arquiteto e urbanista na escola. É uma honra contar com a contribuição e experiência de profissionais de diversas áreas, em especial pedagogos e arquitetos urbanistas. Para iniciar as ações do projeto CalEduca, expandir a nossa mensagem, é preciso contar com a contribuição das autoridades brasileiras, de todos aqui presentes e de todos e todas que nos assistem. daremos início agora, dando algumas instruções importantes sobre o funcionamento da ferramenta. Eu peço que mantenham as suas câmeras sempre fechadas, se possível, apenas abrindo no momento em que forem chamados, para que possamos capturar registros apenas daqueles que estarão no ar. E também peço que abram os seus microfones somente quando forem falar. Ouviremos agora a senhora presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Nádia Somec, que não pôde estar presente e nos deixou um vídeo. É com grande satisfação que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil traz essa possibilidade de premiação CalEduca. É com grande alegria que saúdo a todos os premiados e compartilho da emoção da coordenadora do concurso, do CalEduca, Josélia Alves, dessa possibilidade de criar ilhas de encantamento no nosso Conselho. Também quero saudar a Camila Alves e Ana Góes, presidente do Júri e presidente do SEAL, que participaram nessa empreitada conosco. Parabéns a todos e vamos em frente, trabalhando para construir cidades mais saudáveis, com a ajuda dos nossos professores e os nossos futuros alunos. Muito obrigada e parabéns a todos. Muito bem. Ouviremos agora, com a palavra, a senhora coordenadora da Comissão de Política Urbana e Ambiental, CPUA, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, comissão que é responsável pelo gerenciamento do concurso e também a idealizadora do projeto CalEduca, Josélia Alves. Boa tarde a todos e a todos os presentes. É com grande satisfação que saúdo os participantes do Congresso Mundial de Arquitetos, o IAR Rio 2021, a arquiteta e urbanista Nádia Somec, presidente do CalBrasil, e a arquiteta Maria Elisa Batista, presidente do IAB Nacional, e todos os participantes premiados no concurso CalEduca e também as minhas colegas da comissão julgadora do concurso CalEduca. A ideia do programa CalEduca surgiu ainda em 2018 na Comissão de Política Urbana e Ambiental do CalBrasil, com a constatação de que existe uma grande distância entre a sociedade, a arquitetura e o urbanismo, e também da necessidade de maior engajamento por parte da população e dos próprios arquitetos na construção de uma cidade mais justa. As pessoas, em geral, não sabem o que os arquitetos e urbanistas fazem. Cabe a nós, profissionais, arquitetos e urbanistas, assim como fez o nosso colega Carlos Nelson, falar mais sobre as cidades, traduzindo de forma didática os processos de formação destas cidades para as crianças e jovens, e, com isso, nos aproximarmos mais da sociedade. Isso enquanto arquitetos e urbanistas, enquanto a categoria e o próprio conselho. Este é o primeiro passo nesta aproximação com a sociedade. Importante ressaltar que não se trata de formar pequenos arquitetos e urbanistas, e sim formar cidadãos capazes e conscientes do seu papel na formação de cidades e comunidades mais justas e preparadas. Se a cidade for boa para as crianças, ela será boa para todos. Então, acreditando neste caminho da educação como um instrumento poderoso no combate à desigualdade, é que propomos o programa Caueduca, cujo objetivo é implantar um programa de educação urbanística a longo prazo para a construção de uma consciência urbana e ambiental nas escolas de ensino fundamental, contribuindo com a formação de cidadãos, de cidades e comunidades melhores em todo o país. O projeto dialoga com os ODSs, oito ODSs. O terceiro, saúde e bem-estar. O quinto, igualdade de gênero. O sexto, água potável e saneamento. O sétimo, energia acessível e limpa. O décimo, redução das desigualdades. O décimo terceiro, ação contra a mudança global do clima. E mais diretamente com o ODS quarto, que é a educação de qualidade. E o décimo primeiro, cidades e comunidades sustentáveis. Este programa, ele também vem atender o artigo 61 da nova agenda urbana, desenvolvida durante o Habitat 3. As cidades devem se comprometer a promover o acesso dos jovens à educação, ao desenvolvimento de competências. Meninos e meninas, moças e rapazes, são agentes fundamentais de mudança na criação de um futuro melhor. E, quando empoderados, têm grande potencial para divulgar em nome de si mesmos e de suas comunidades. Portanto, garantir mais e melhores oportunidades para sua participação efetiva é essencial para a implementação da nova agenda urbana. Em 2019, o KUBR, então, imbuído desta missão, contratou a consultoria da Pristache Editora para desenvolver uma pesquisa e um estudo sobre as possibilidades da implementação da educação urbanística nas escolas em todo o país. E, dessa forma, foram utilizadas diversas metodologias, desde o estudo da Base Nacional Comum Curricular, como pesquisa com professores, estudos de caso e experiências internacionais de outros conselhos e também conversas e diálogos com profissionais que já promovem projetos e educação nas escolas de ensino fundamental. Também foram promovidas oficinas com crianças nas escolas, uma escola particular e uma escola pública em São Paulo. Com esse estudo, chegamos à conclusão que há, sim, um interesse de professores e coordenadores em introduzir esta temática de arquitetura e urbanismo nas escolas. uma vez que os professores, a maioria relatou que já aborda o tema nas suas disciplinas, mas que se ressentem de um material de qualidade, de fácil acesso e também de um profissional que possa lhe dar mais fundamentos para desenvolver o seu trabalho. dessa forma é que foi pensado, então, o programa, o programa Caueduca, composto de quatro subprojetos, o que nós denominamos de práticas pedagógicas, arquiteto e urbanista na escola e capacitação dos professores. Esses três subprojetos, vamos dizer assim, alojados e conectados pelo site que a gente também está denominando Site Caueduca. As práticas pedagógicas, assim como planos de aula, teriam objetivos de fornecer um material fácil, didático para os professores. O arquiteto e urbanista na escola, além de implementar projetos que pudessem conectar as diversas disciplinas, estariam também trabalhando na capacitação dos professores para tratar com a temática. E no site estariam abrigados todas essas experiências, as práticas, os projetos desenvolvidos e que estarão sendo desenvolvidos implementados nas escolas de todo o país. Foi com este desenho, com esta forma que a gente pensa, e pensou, e concedeu esse programa Caueduca. Mas que tem a sua primeira ação pública mesmo neste concurso que acabou de ocorrer e que agora aqui vamos premiar. Então, o concurso do Caueduca foi a primeira ação pública do Cau Brasil no sentido de trazer esta temática e no sentido de conhecer, buscar as experiências que já estão sendo desenvolvidas por milhares de colegas profissionais, pedagogos, arquitetos, nesta luta quase que incessante do dia a dia e levar essa educação urbanística para nossas crianças e jovens. Então, o concurso, como já bem foi falado, foi nas duas categorias de práticas pedagógicas e ações e urbanista na escola. bem, o resultado preliminar já foi divulgado na plenária ordinária do Cau Brasil, que aconteceu agora no dia 24 de junho e hoje aqui, neste evento, dia 19 de julho. bem, o concurso contou com 163 inscrições, sendo 130 analisadas pela comissão julgadora. 78 das propostas foram na categoria práticas pedagógicas e 52 na categoria de ações de arquiteto e urbanista na escola. de março a junho a comissão julgadora se reuniu e julgou 21 trabalhos que foram premiados e 8 missões honrosas. Bem, houve participação em todas as regiões, tiveram participantes de todas as regiões, de norte a sul, com uma presença maior de propostas do sudeste e do sul, mas, conforme esse gráfico aí, a gente vê participação tanto nas propostas de práticas pedagógicas como ações de arquiteto e urbanista vindas de todas as regiões do país. isso nos alegrou muito e nos fez sentir que estávamos no caminho certo. E também aqui a gente tem um quadro onde a gente percebe na modalidade de arquitetos e urbanistas na escola os premiados os seis premiados vieram de seis estados distintos do país Alagoas Santa Catarina Paraná Rio Grande do Sul São Paulo e Minas Gerais assim assim também como os premiados pelas práticas pedagógicas vieram de Santa Catarina uma grande prioridade Rio Grande do Sul Paraná e São Paulo então assim a gente acha que atingimos o objetivo mas gostaríamos de ampliar muito mais essa abrangência do projeto e por fim eu gostaria de agradecer a todos os participantes do concurso pelo compartimento enriquecedor das diversas propostas que trataram de temas tão caros para arquitetura e urbanismo como habitação o conforto ambiental saneamento o patrimônio mobilidade e paisagem vocês semearam esperança trazendo mais subsídios e elementos para o desenho das próximas etapas deste programa gostaria também de ressaltar e agradecer o empenho dos meus colegas ainda da gestão de 2018 do Caueduca assim da Comissão de Política Urbana Ambiental assim como meus colegas dessa gestão Daniela Kipe Alice Rosas Ana Cláudia Duarte Cardoso Rubens Fernando Pereira de Camilo Maria Clara Mascarenha Patrícia Silva Luz de Macedo André Felipe Ricardo Soares Mascarello Karine Santiago e a nossa a nossa analista Karine Maria Reis Simone Saeg Isabela Muito obrigada a todos e a todas que se empenharam para a realização tanto do projeto como deste concurso Muito obrigada e que tenhamos todos um ótimo evento de premiação Bem Gostaria de agradecer a fala da conselheira Josélia Alves e neste momento vamos assistir ao vídeo institucional do concurso Vamos ver Música Legenda Adriana Zanotto 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 Saímos dessa experiência com mais condições de fazer novas pontes e conexões com as pessoas e com a cidade de forma mais humana e de forma mais responsável. Temas tais como moradia, conforto ambiental, saneamento básico, paisagem, patrimônio histórico e cultural e mobilidade urbana foram discutidos, mas temos a consciência que isso foi apenas um ponto de partida, uma sensibilizar, uma sensibilizar, uma sensibilizar, uma sensibilizar, uma sensibilizar, uma sensibilidade, uma sensibilidade, uma sensibilidade que precisará de constante trabalho e aperfeiçoamento. A todos que participaram do país, desejo, 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 desejo a humildade de continuar aprendendo, de continuar a formação que aqui foi iniciada, transformando a sua realidade local. Eu comecei a minha fala, citando Paulo Freire, e eu quero encerrar esse momento também citando Paulo Freire. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Mudar é difícil, mas é possível. Eu e a comissão julgadora desse concurso somos gratas pela rica oportunidade de troca de saberes com todos os envolvidos. Saímos dessa experiência não apenas arquitetas e educadoras melhores, mas seres humanos mais comprometidos com a cidade e com o outro, certas de que a educação é o caminho mais seguro para a construção de uma sociedade mais justa, solidária e responsável. Muito obrigada a todos e excelente premiação para todos nós. Muito bem, eu agradeço a presidente da comissão julgadora, Cláudia Salles de Alcântara, e neste momento iniciamos a solenidade de premiação destas iniciativas inspiradoras, com a categoria Práticas Pedagógicas. Vamos iniciar com os premiados e em seguida com as menções honrosas. Como não houve ranqueamento dos vencedores, conforme o edital, todas as propostas premiadas receberão o prêmio de R$ 1.500,00 cada um. Tivemos 15 propostas premiadas nesta categoria e serão chamadas em ordem de inscrição. Neste momento gostaríamos de dar as boas-vindas a todos os premiados da categoria Práticas Pedagógicas e paramedizar esse pessoal todo pelas ações propostas. Informe que cada equipe será chamada para uma breve fala de, no máximo, dois minutos. Convido a equipe premiada com a proposta de número 34, que também foi agraciada com menção honrosa, pela proposta de número 35, as senhoras Daniela Amorim Rodrigues e Lorena Gouveia Meirelles. Olá, boa tarde. Gostaria primeiro de apresentar a dupla. Eu sou Daniela Amorim, sou arquiteto urbanista formada pela UFMG e mestre também pela UFMG em teoria, produção e experiência do espaço. Fiz esse projeto com uma dupla minha de vida. Somos amigas há mais de 10 anos e a Lorena Gouveia, ela é pedagoga formada pela UFMG. Ela está como pós-graduanda também atualmente na Estácio e na PUC, em alfabetização e letramento e em neurociência e desenvolvimento infantil. Para nós é um orgulho participar desse projeto. É muito importante, na nossa visão, essa oportunidade de trabalhar com uma tríade que a gente acredita muito, que é a relação entre educação, infância e urbanidade. A gente acredita que eles estão em constante complemento, em constante modificação, construção e dando sentido um ao outro. Esses nossos dois projetos, eles vêm com o objetivo de trazer a ideia do coletivo, do pertencimento, do indivíduo, da individualidade, para a compreensão do urbano. Então, esses dois projetos, eles trazem justamente isso. Uma compreensão do que é a cidade, o que é o meio ambiente, o que é a construção da cidadania e da privacidade, através de métodos e estratégias que vêm da BNCC. Como, por exemplo, atividade de campo, mapeamento, expressões de sensações, expressões de observações. E, para complementar essa minha fala, eu passo a palavra para a minha colega, a Lorena Gouveia, que vai continuar um pouco sobre alguns dados sobre esses projetos. Obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Com imensa alegria que eu participo desse evento tão importante, ao lado de pessoas tão capacitadas. E também da minha grande amiga, arquiteta e companheira de trabalho, Daniela Amorim. Com muita felicidade e gratidão que compartilho esse momento de conquista com você. Acredito que o reconhecimento dos nossos projetos são também uma homenagem e agradecimento ao grandioso trabalho de muitos profissionais de educação e arquitetura, espalhados por cada canto do Brasil, estes que realmente acreditam que é possível termos uma educação urbana de qualidade, pensada para a construção de identidades e sentimentos de pertencimento dos sujeitos nos espaços públicos e privados, a partir de uma concepção ampla e diversa sobre as infâncias e as crianças do nosso país. Afinal, pensar nas crianças como produtoras e reprodutoras dos espaços é também refletir sobre seus modos ativos e questionadores de atuação e experimentação do mundo e suas capacidades de transformação e criação de cultura. Por isso, agradeço novamente pelo reconhecimento e espero que trabalhos como estes, que serão apresentados aqui hoje, possam ser ferramentas reflexivas, potentes para possíveis mudanças e que contribuam para o surgimento de novas ideias e práticas educativas. Muito obrigada. Muito obrigado e gostaria de convidar a equipe premiada com a proposta de número 42, composta pelas senhoras Aline Feitosa de Góes, Mariana Quezado Costa Lima e Marcela Monteiro dos Santos. Olá, boa tarde. É com muita alegria que eu estou aqui representando essa equipe, nessa premiação. Eu me chamo Mariana e, assim como a Aline e a Marcela, sou cearense e arquiteto urbanista pela Universidade Federal de Ceará. Antes de falar sobre o jogo que propomos, eu vou falar um pouco do que nos levou a pensar nesse tema. Vindo de diferentes percursos, mas quase sempre trabalhando com assessoria técnica, nos encontramos para trabalhar juntas em um processo de planejamento de uma área periférica de Fortaleza, o Grande Bom Jardim. Há alguns anos trabalhando junto a lideranças comunitárias extremamente engajadas e conscientes dos seus direitos, com destaque para a Rede Delis e o CDVHS, todo o meu agradecimento para eles também, sempre foi central nesse trabalho a falta de saneamento ambiental da área, resultado da falta de investimento governamental no local. E é uma prioridade para os moradores e as lideranças. Foi pensando nisso que propomos um jogo de tabuleiro, como vemos na imagem. É um jogo de aprendizagem lúdica e coletiva sobre o tema. Nele, procuramos trazer, de forma interdisciplinar, debates sobre as questões de esgotamento sanitário, abastecimento de água, drenagem e gestão de resíduos sólidos na escala territorial, tendo como palco a cidade e o espaço público. O jogo possui ainda flexibilidade para a aplicação em diferentes anos do ensino fundamental, explorando diversas habilidades da BNCC. O jogo atravessa e ainda não foi aplicado, mas no processo de elaboração sempre pensávamos na ideia de levá-los para as escolas do Grande Bom Jardim, de modo a ampliar a conscientização sobre o direito ao saneamento para as crianças e adolescentes. A ideia é, claro, que, além do Bom Jardim, alunos de diversas cidades, de áreas periféricas ou não, possam aprender sobre saneamento ambiental com esse jogo. Obrigada. Muito obrigado. Gostaríamos agora de convidar a equipe premiada com a proposta de número 47, e composta por Ana Laura Viana Vilela e Vinícius Nalim. Boa tarde a todos e a todas. É com imensa alegria que apresentamos nossa proposta Experiências com o Corpo, Afeto, Percepções e Dimensões Espaciais na Arquitetura e na Cidade. Inscrita por Ana Laura Viana Vilela e Vinícius Nalim, professora e egresso do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNO Chapecó, com a colaboração do pesquisador em Arquitetura e Urbanismo, André Luiz Carilho, e apoio do Grupo de Sistema de Espaços Livres, RJ, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A proposta surge no interesse comum de nós, arquitetos, urbanistas e pesquisadores, possibilitarmos a discussão acerca do entendimento dos corpos para além de sua condição física, utilizando da mesma como meio para esse entendimento por um viés conceitual e performático, que gera uma aproximação afetal dos corpos com a cidade, muito inspirados pela vida e obra do artista plástico brasileiro Helio Iticica. Para esse debate acontecer dentro das escolas, aliado ao BNSC, incentivando a inventividade e a experimentação, nossa proposta nasce como uma gincana na forma de integração interdisciplinar. A intenção é que a mesma tenha educação física como seu fio condutor das suas atividades, trazendo as demais disciplinas para acrescentar as suas contribuições em relação às medidas, contribuindo com o entendimento antropométrico, com registros e assim por diante. Como atividade, a gincana é utilizando os corpos enquanto medida e proporção para compreender diversos contextos, onde é objetivo se capacitar ludicamente a criança a resolver problemas com diversas medidas e grandezas, promovendo seu entendimento escalar e afeto e sensibilidade com o espaço e a diversidade. Agradecemos ao CAL no trabalho da Comissão de Política Urbana e Ambiental e aos membros da Comissão Julgadora pela premiação. Nos sentimos honrados em fazer parte da programação da UIA 2021 Rio e esperamos que ocorra uma ampla difusão das propostas selecionadas para que as mesmas possam ser incorporadas nas redes escolares. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. E agora é a vez das equipes premiadas com as propostas de número 48 e 79, compostas por Heloísa Marcena de Souza, Luísa Pires Fugiara Guerino, da proposta 48, e por Pedro Portugal Sorrentino e Laís Boni Valieres, da proposta 79. Oi, pessoal. Meu nome é Heloísa. Eu faço parte do coletivo Nó Comum, de onde duas propostas vencedoras surgiram. O Nó Comum é um coletivo de amigos que se conheceram em 2015 no Ciências Sem Fronteiras e que, desde então, vem construindo uma ideia de atuação em comum para trabalhar por lugares que sejam socialmente e também ambientalmente mais justos e inclusivos. Então, em 2020, essa chance finalmente veio com o projeto para uma escola estadual em Curitiba, no Paraná, e também com a realização de algumas oficinas de um jogo pedagógico. Então, quando a gente viu o concurso do Caleduca, a gente achou superimportante participar porque se alinha com o que a gente tem desenvolvido como coletivo. Eu vou falar um pouquinho, bem brevemente, sobre uma das propostas premiadas do Nó Comum, que é o próximo slide, por favor. É a Enciclopédia do Espaço, da Casa ao Território. Ela é uma prática pedagógica de construção coletiva entre alunos e professores e que visa instigar e desenvolver a percepção espacial a partir da expansão do repertório de palavras e conceitos relacionados ao campo da arquitetura e do urbanismo. Então, o objetivo é que cada criança escreva e desenvolva sua própria enciclopédia com palavras relacionadas às temáticas da casa, do espaço público, do meio ambiente e do patrimônio. E isso acontece por meio de discussões dentro e fora de sala de aula e também atividades lúdicas de escrita criativa, de desenho, de colagens, poesia, música e outras atividades. Um outro objetivo dessa proposta é de demonstrar como as relações sociais constroem um espaço e isso a gente acredita que é de extrema importância para o desenvolvimento do senso de cidadania e de coletividade das crianças. Agora eu faço a palavra para o Pedro Sorrentino, que vai explicar a próxima proposta. Oi, gente, meu nome é Pedro, também faço parte do coletivo No Comum. Vou falar agora da segunda proposta, o jogo Conhecendo a Cidade, que é um jogo pedagógico que aborda temas dos estudos urbanos, como habitação, espaços públicos, equipamentos urbanos, mobilidade e cidade-meio ambiente. Ele é jogado em um tabuleiro que representa um percurso pela cidade, no qual os estudantes se deslocam de suas casas até a escola. O percurso é narrado por uma personagem, a arquiteta Alina, que ao longo do jogo propõe desafios e problemáticas, além de processos lúdicos e artísticos, como mímicas e desenhos, incentivando o pensamento crítico acerca das questões urbanas e a busca por soluções criativas para os problemas enfrentados pelos habitantes dessa cidade. A proposta inclui regras e materiais gráficos para impressão, e possibilita adaptações de acordo com o contexto de cada sala de aula. Último slide. Daí queria enfatizar a participação e coautoria das integrantes do coletivo Agatha Knox, Camila Cabral e Evelyn Tomoiose, nas propostas apresentadas. O coletivo No Comum está presente em sete cidades no Brasil, Curitiba, que é a que eu estou, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Brasília, São Paulo e Vitória, e atuamos em três eixos, política, formação e produção do espaço. Enfim, gostaríamos de agradecer ao CAL pela premiação e realização do concurso. A gente acha superimportante trazer para as escolas os temas da educação urbanística e da educação socioambiental. Fazemos um pedido ao CAL e a outras instituições para que promovam mais concursos como este, ampliando também para a educação infantil e ensino médio, e continuando a incentivar o debate sobre esses temas tão relevantes. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria agora de convidar a senhora Camila Belaver Albert, premiada com a proposta de número 67. Olá, me chamo Camila Belaver Albert, sou urbanista e arquiteta e faço parte do escritório Versa, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A proposta de Prática Pedagógica Patrimônio Cultural contou com a contribuição muito valiosa da pedagoga Júlia Garcia também. Ela consiste em uma sequência didática que trabalha o conceito de patrimônio histórico e cultural para incentivar estudantes do primeiro ao quinto ano a refletirem sobre a importância das edificações e dos locais históricos para a preservação da identidade e da memória de um povo. Para isso, as e os estudantes partem das suas próprias experiências, do local em que vivem, para reconhecerem a contribuição de diferentes povos para a formação da identidade brasileira e reconhecerem a si mesmas como seres ativos nesse processo histórico. Pode passar. A proposta inclui conteúdos dos componentes de arte, geografia e história em uma série de atividades que reconhecem que o conhecimento da história e da memória local vai preparar esses estudantes para o exercício da cidadania. É isso. Por fim, gostaria só de expressar meu agradecimento ao CAL, a todas as pessoas que escreveram propostas inspiradoras e a todos que estão nos assistindo. Um abraço. Obrigado, Camila. Nós gostaríamos de convidar agora a senhora Mariana Mocelin Mincarone, premiada com as propostas de números 70 e 71. Boa tarde. Eu sou Mariana Mincarone, eu sou arquiteto e urbanista de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, do escritório Versa. Apresentação. Eu vou apresentar duas práticas pedagógicas. A primeira se chama Meu Caminho na Cidade e tem como objetivo levar os estudantes a refletirem criticamente sobre a mobilidade urbana a partir das experiências do seu cotidiano. Pode passar o slide, por favor. Ela explora habilidades de geografia e de matemática do segundo ano. Ela é proposta para se desenvolver ao longo de quatro aulas, com exercícios lúdicos de memória, de desenho, encenação, debate e interação. A aula 1 tem como objetivo fazer uma introdução e sensibilização, com a atividade de identificar os pontos de referência ao longo do trajeto casa-escola, encenação de qual o meio de transporte utilizado e de simular com as mesas e cadeiras os diferentes meios de transporte para trazer essa noção de espacialidade. A aula 2, os estudantes desenham o seu percurso de casa-escola e montam uma exposição e um debate. Na aula 3, são aprofundadas as diferenças entre os meios de transporte na cidade e é realizada uma atividade de operações matemáticas para calcular quantos passageiros cabem em cada modal utilizando feijõezinhos. E na aula 4, por fim, é feito um debate final sobre a sequência de atividades e as crianças devem escrever um pequeno texto sobre as reflexões que tiveram durante as aulas e apresentar para a turma. Pode passar para a próxima, por favor? O segundo projeto se chama Minha Casa Minha Escola e tem como proposta fazer os estudantes refletirem sobre quais aspectos ambientais e arquitetônicos de um espaço contribuem ou prejudicam a sensação de conforto ambiental. Ao fim da prática, os alunos devem ser capazes de compreender o impacto que os espaços têm na saúde física e mental e identificar quais são os elementos que contribuem para essa percepção como ventilação, iluminação, amplitude, etc. E também realizar exercício de projeto representando as melhorias pensadas em forma de desenho ou de maquete. Pode passar, por favor? A atividade foi pensada para poder ser aplicada tanto num contexto de ensino remoto onde os estudantes escolheriam um cômodo da sua casa para analisar quanto de ensino presencial onde a atividade poderia ter como foco o ambiente escolar. Ainda, na condição de ensino presencial ou híbrido, a atividade pode incorporar as duas dimensões com uma primeira etapa analisando a casa e na segunda etapa analisando o ambiente escolar. Na escola, ainda, no final, os estudantes podem realizar uma oficina de melhorias no ambiente estudado. Gostaria de parabenizar o CAL pela iniciativa e pela organização do concurso, agradecendo e também parabenizar os demais colegas premiados. Obrigada. Muito obrigado, Mariana. Gostaria de convidar Luiz Helena Ferraro, Ana Laura Viana Vilela, Mariana Covielo Rei Rebelo Pereira, Alexandre Maurício Matiello, premiados pelas propostas 76, 103 e 135. Olá a todas e todos. Essas práticas pedagógicas premiadas foram idealizadas em conjunto pelos autores aqui presentes, eu, Luiz Helena Ferraro, Alexandre Machelo, Ana Laura Vilela, Gisele Azevedo, Mariana Covielo e Rafael Diniz. Arquitetos urbanistas e pesquisadores do grupo Ambiente Educação e do grupo Sistema de Espaços Livres, ambos do programa de pós-graduação em arquitetura da UFRJ. Contamos também com o apoio das instituições, as quais alguns autores estão também vinculados, como a UFFS Chapecó, a UNO Chapecó e a UDESC Laguna. O desenvolvimento das propostas ocorreu de forma colaborativa e reflete a importância do trabalho em equipe e a trajetória dos grupos de pesquisa na interface da Infância, Educação, Cidade e Arquitetura. Para a realização de todas as práticas, nós partimos da leitura cuidadosa da BNCC para então compreender as possíveis relações das habilidades e competências com o campo de arquitetura e urbanismo. Essa primeira proposta, o LUTICIDADE, é fundamentada no entendimento de atributos básicos relacionados à qualidade dos lugares urbanos aos componentes presentes nas cidades, como os diversos elementos e objetos, os agentes e as possíveis atitudes e sensações das pessoas. Esse conjunto de informações são geralmente discutidos a partir da visão de mundo dos adultos. Assim, para trazer o olhar e a percepção da criança sobre esses temas, transforma-se tudo isso num jogo. Pode passar, por gentileza, o slide. É importante destacar que essas ferramentas, diagramas e cartas podem ser adaptadas a diferentes contextos territoriais, permitindo ao educador formular outras perguntas, assim como criar outras cartas associadas à sua realidade. O LUTICIDADE possibilita aguçar o olhar da criança e assim permite-nos ouvi-las a partir de suas vivências e percepções no espaço. Pode passar, por gentileza. Boa tarde a todos e todas. Seguindo o mesmo processo de metodologia colaborativa, o mapeamento das crianças foi escrito por mim, Mariana Covielmo e Alexandre Maticello, a participação ativa dos também arquitetos e urbanistas Rafael Diniz, Ana Laura Vilela, Luiz Helena Ferraro e Gisele Azevedo. Pesquisadores do Grupo Ambiente e Educação e Sistemas de Espaços Livres, pesquisadores do Programa de Pós-Grasulação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Contando também com o apoio institucional da Universidade Comunitária Regional de Chapecó, a Universidade do Estado de Santa Catarina, Campos Laguna, e a Universidade Federal da Fronteira Sul, Campos Chapecó. Nessa prática pedagógica, as crianças serão instigadas a compreender seu papel na sociedade, depondo caminhos para aprender, afetar, agir e transformar as cidades onde vivem. O conjunto de atividades é aberto e dinâmico, então, ao mesmo tempo que acompanha as abordagens específicas de cada ano escolar, dá ao professor a possibilidade de ressignificá-las, unificando o objetivo de dar voz às crianças para que possam exprimir suas percepções e desejos. A grande expectativa é que cada escola possa armazenar esses registros em um banco de práticas pedagógicas, para que toda essa potência seja aproveitada, como fonte de pesquisa, na construção do diagnóstico escolar, na difusão de boas práticas para a melhor qualidade de vida, na participação ativa das crianças para a formulação de políticas públicas e na construção de dispositivos de diálogo, fomentando o processo de ação e reflexão dos estudantes sobre os territórios em que vivem. Agradecemos e reiteramos a importância de ações como esta, mobilizadas pelo concurso Caleduca, para que caminhe cada vez mais integrados entre arquitetura, infância e educação e cidade. Muito obrigado. Obrigada. Pode estar. Muito bem. Parabéns aos premiados. Eu gostaria de convidar agora a senhora Fraia Cunha, premiada com a proposta de número 127. Olá. Então, o UDS em ação foi inscrito por Alexandre Mattiello, Elisa Helena Ferraro, conta também com a participação de Rafael Diniz, Ana Laura Vilela, Gisele Azevedo e Mariana Coviello, pesquisadores do Grupo Ambiente Educação Gai e do Grupo de Sistemas de Espaços Livres, CEL-RJ, ambos do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também tem apoio institucional da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó, Universidade do Estado de Santa Catarina, Campus Laguna e da Universidade Comunitária Regional de Chapecó. A metodologia colaborativa da equipe contribuiu nesta e tem outras propostas premiadas. Reflete a trajetória de pesquisas do Gai e do CEL na interface da infância, educação, cidade e arquitetura. Partimos da compreensão das habilidades e competências da BNCC em diferentes áreas do conhecimento e de sua possível relação com a arquitetura e o urbanismo. O DS em Ação é um jogo, uma prática processual que relaciona os objetivos do desenvolvimento sustentável com os quatro pilares da educação. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Também conecta os ODS com os conhecimentos sobre arquitetura, história da cidade e planejamento urbano. Com desafios e cartas, gradativamente as crianças podem refletir sobre a cidade vivida e propor em relação à cidade desejada. Avançando em fases do jogo, a complexidade das atividades aumenta e a proposta indica as diferentes atribuições no jogo, seja a condução do professor, seja no estímulo à autonomia e interação das crianças para desenvolver as atividades propostas. Agradecemos ao CAL no trabalho da Comissão de Política Urbana e Ambiental e aos membros da Comissão Julgadora. Sentimos-nos honrados, juntos com os outros colegas premiados, por fazer parte dessa programação do IA 2021 Rio. Esperamos que o CAL se empenhe na difusão das propostas selecionadas para que possam ser incorporadas nas redes escolares. Muito bem, muito obrigado, parabéns aos premiados pelas propostas 76, 103 e 135. Eu gostaria de convidar agora a senhora Fraia Cunha, premiada com a proposta de número 127. Olá a todos e a todas. Eu sou a Fraia, atualmente diretora no Marista da Escola Social Lúcia Maivorne. Estou aqui representando os docentes e estudantes dessa escola que oferece educação básica gratuita para aproximadamente 550 estudantes numa perspectiva de educação integral na comunidade empobrecida do Monte Serrat em Florianópolis, Santa Catarina. O nosso projeto intitulado de arquitetura no cotidiano tem como público alvo os estudantes do quinto ano do ensino fundamental e envolve as habilidades previstas na BNCC referente às quatro áreas do conhecimento e também tem um enfoque no objetivo 11 das ODS. O objetivo do nosso projeto é trabalhar os aspectos da arquitetura e urbanismo por meio da elaboração de uma maquete que represente um bairro contendo construções referentes tanto ao espaço privado quanto ao público contemplando aspectos de sustentabilidade do bairro envolvendo conceitos como saneamento básico arborização urbana bioarquitetura e fontes de energia renováveis trabalhar aspectos de inclusão acessibilidade cidadania e diversidade conta com elaboração de plantas baixas confecção de uma maquete em peças de lego respeitando uma relação das escalas atendendo aos aspectos de sustentabilidade cidadania e diversidade simulação da construção de um plano diretor participativo o currículo da nossa escola tem como compromisso olhar para o território e discutir perspectivas relacionadas ao direito à cidade a gente entende que como profissionais da educação e presentes num espaço como o nosso não tem como fazer escola que não seja no, com e para o território nosso agradecimento por essa oportunidade e a toda a equipe do Caleduca muito obrigada agradeço e gostaria de convidar os senhores Luiz Antônio Medeiros da Silva Aleph Toneira Lucas e a senhora Joyce Mara Toneira premiados com a proposta de número 128 boa tarde a todos meu nome é Luiz Antônio eu queria primeiramente dar os parabéns ao Cal pela ideia de levar à frente esse projeto do Caleduca segundo lugar dizer que estamos muito felizes de estar aqui e termos sido escolhidos entre tantos projetos e tantas ideias bonitas e importantes somos de Florianópolis e participamos de um escritório de projetos colaborativo que chama-se projeta e que tem por objetivo pensar a arquitetura e a gestão ambiental sempre de forma multidisciplinar e interdisciplinar e tentando integrar e ser um espaço de participação e de articulação com a escola com a universidade na nossa proposta a gente teve a contribuição da professora Joyce Tonera de uma escola pública daqui de Florianópolis nós tivemos a participação de estagiários da universidade de recém-formados é um grupo portanto de diferentes ideias de idades e ideias né e o nosso objetivo foi propor o que a gente chama de cidade 4A é um jogo que busca desenvolver os aspectos lúdicos da cidade fundamentalmente pensando as quatro dimensões da cidade né a cidade acessível a cidade afetiva a cidade com arte e a cidade com respeito ambiental e a partir deste jogo deste que é construído entre os alunos e os professores que pode ser desenvolvido durante um período de um semestre poder trabalhar essas dimensões nós entendemos que é urgente pensar é urgente e estamos atrasados em pensar com as crianças sobre a cidade e os quatro As né é fundamental portanto essa opção e essa escolha do Cal e essa oportunidade que o Cal abre para que nós arquitetos de várias idades com várias experiências possamos nos aproximar das crianças das escolas e trazer um novo olhar sobre a cidade trazer uma uma percepção sobre a cidade uma busca de um construir um futuro bem melhor mais afetivo e mais acolhedor então queremos muito agradecer essa oportunidade queremos muito agradecer ter sido escolhidos e queremos continuar participando desse processo em outros momentos muito obrigado obrigado Luiz Antônio eu gostaria de convidar as senhoras Ana Cristina da Silva Moraes e Beatriz Mendes de Oliveira premiadas com a proposta de número 136 bom olá boa tarde eu não vou falar muito sobre a proposta que ganhou esse prêmio porque eu preciso agradecer algumas pessoas em primeiro lugar eu quero agradecer as crianças e adolescentes da comunidade meu abacateiro em cidade Ademar aqui na periferia da zona sul de São Paulo o jogo que ganhou esse prêmio foi pensado pela primeira vez com eles e portanto só existe graças a eles as crianças e adolescentes do meu abacateiro me mostraram a capacidade e liberdade propositiva que elas têm para intervir e transformar o território e a realidade como um todo quero agradecer também a Andria e a Dinah que abriram as portas e sempre me receberam muito bem no CJ meu abacateiro não é fácil manter uma instituição em pé na periferia de São Paulo e isso acontece principalmente pela força de mulheres como vocês então muito obrigada pelo exemplo preciso também agradecer a vocação que é uma instituição que há mais de 40 anos apoia associações de moradores e antigas sociedades amigos de bairro por toda a periferia da zona sul de São Paulo o jogo que ganhou esse prêmio foi desenvolvido dentro do programa Crescer que é uma iniciativa da vocação organizada há anos por eles aqui no território fico muito feliz porque quando eu era criança eu participei do Crescer como educanda e anos depois voltei para o programa como educadora arquiteta e urbanista quero agradecer também a Beatriz que está aqui comigo e que topou enviar o projeto comigo ilustrou o jogo e me ajudou a refinar o texto por fim quero agradecer ao CalBR pela iniciativa e é isso que a gente possa construir cidades socialmente mais justas onde as crianças principalmente as moradoras das periferias tenham voz e autonomia e que o campo da arquitetura e do urbanismo como um todo seja mais diverso mais popular e com mais ações pensadas por para e nas periferias de todo esse país obrigada muito bem gostaria de convidar a senhora Carolina Soares Nogueira premiada com a proposta de número 162 urbanoscópio consiste na confecção de calendoscópios em papel pelos estudantes a partir de suas percepções espaçotemporais na escala local do bairro onde moram tanto de como é hoje tanto de como desejariam que fosse esse bairro essa é uma proposta que parte de uma adaptação de uma das atividades que realizei com estudantes de uma escola pública do ensino fundamental numa escola periférica da cidade de Brasília durante o meu trabalho final de graduação em arquitetura e urbanismo chamado projeto Rima fazendo da cidade um grande aprendizado que integra a proposta de número 154 decodificando o território premiada na categoria ações de arquitetura e urbanismo na escola e que será apresentada mais adiante num primeiro momento os estudantes trabalham individualmente respondendo seja pela escrita seja pelo desenho quatro perguntas o que mais vejo no meu bairro o que vejo menos o que eu gostaria de ver mais e o que eu gostaria de ver menos num segundo momento ocorre em dupla em que os estudantes montam os urbanoscópios e um terceiro momento em coletivo tanto para brincadeira quanto para o compartilhamento desses diferentes pontos de vista assim o urbanoscópio pode ser considerada uma prática interdisciplinar entre geografia artes visuais e língua portuguesa que incentiva e valoriza o imaginário e a criatividade infantil juvenil dos estudantes que se transformam em desbravadores de seus próprios bairros quero agradecer aqui imensamente a faculdade de arquitetura e urbanismo da universidade de Brasília a minha orientadora doutora e professora Elisa de Andrade e em especial a todos os estudantes e a comunidade escolar envolvida do centro de ensino fundamental doutora Zilda Arnes do Itapuã em Brasília obrigada a todos muito obrigado Caroline eu gostaria de convidar agora o Instituto Corrida Amiga agraciado com menção honrosa pela proposta de número 40 Olá bom é uma honra estar aqui ao lado de tantas iniciativas transformadoras e potentes eu sou a Silvia gestora ambiental e pós-doutoranda em sustentabilidade pelo USP Leste e diretora fundadora do Instituto Corrida Amiga organização com sede em São Paulo e com sete anos de atuação que já beneficiou as nossas ações já beneficiaram cerca de 6 mil crianças em 10 escolas e ONGs parceiras atuamos de forma multi e interdisciplinar e hoje temos 60 pessoas em nosso grupo de voluntariado e uma equipe de 5 pessoas remuneradas então visando contribuir para o alcance do desejo de cidades para as pessoas pensamos e desenhamos de modo colaborativo as práticas pedagógicas agraciadas aqui no Caueduca o circuito do pedestre que visa simular as mais várias variadas situações do nosso sistema de mobilidade através do circuito a gente simula esse imaginário de vivência na cidade que muitas vezes acontece no momento de travessia no uso do transporte público e essa atividade ela também explora das crianças se colocarem no lugar de outras pessoas com deficiência através do uso de acessórios já o bonde a pé ele trata-se de uma caminhada pela cidade que reforça e traz a experimentação de assuntos abordados no circuito do pedestre e entre as percepções do percurso nós destacamos os estímulos sensoriais como os cheiros as texturas os sons da cidade a arborização acessibilidade presença de rampa piso tátil existência de lugares para brincar praticar atividade física ou de lugares de permanência e além disso nós chamamos atenção para os tempos semafóricos para o próprio desenho urbano considerando largura das calçadas e outros elementos que proporcionam um deslocamento seguro acessível e agradável para todas as pessoas então esses espaços extra-muros de aprendizagem dedicam-se à compreensão dos problemas coletivos e estão voltados à formação para a cidadania sendo uma importante ferramenta de construção de equidade inclusão social e ressignificação do sentimento de pertencimento ao território então em nome de toda a equipe do Instituto Corrida Amiga agradeço ao CAL pelo reconhecimento de nosso trabalho e aqui na tela estão os nossos contatos para quem desejar mais informações muito obrigada gostaria de convidar o AP Institutos perdão Estudos em Mobilidade agraciado com menção honrosa pela proposta de número 77 Olá pessoal eu sou Maria Fernanda Arias Godoi eu sou arquiteta urbanista e educadora do AP Estudos em Mobilidade eu estou aqui junto a Tainá Messinete e um pouco para apresentar o AP a gente é um coletivo que surge no 2012 na Politécnica da USP como parte do escritório piloto inicialmente conformado por arquitetos e engenheiros mas com uma passagem de muitos profissionais de muitas áreas a partir de 2015 começamos a trabalhar intensamente com educação entendendo que a partir desse lugar que a gente vai conseguir transformar a cidade de um jeito duradouro e que permaneça ao longo do tempo e nesse sentido a nossa proposta é chamada Casa ao Tesouro os saberes os saberes locais do meu bairro é onde a qual a gente propõe uma interação da criança com seu entorno imediato a partir da centralidade da escola a ideia foi a partir de um desdobramento do nosso principal projeto Os Exploradores da Rua a ideia através da narrativa da exploração a ideia é colocar as crianças numa interação mais próxima com a rua com a cidade com o entorno com os agentes que fazem esse território de alguma forma fortalecer esse sentido de pertencimento e valorizar o seu cotidiano eu queria finalmente agradecer pela oportunidade de estar aqui e ao CalBR e a todos que fizeram possível esse concurso mas principalmente pela visibilização desse tipo de projetos multidisciplinares onde a cidade que tanto trabalhamos que tanto queremos que tanto fazemos parte dela com o nosso dia a dia tentamos fazê-la cada dia melhor obrigada obrigado Maria Fernanda e gostaria de convidar as senhoras Fabíola Cristina Lopes de Andrade Martins e Jéssica Andrade dos Santos agraciadas com menção honrosa pela proposta de número 94 Boa tarde é uma honra participar desse momento me chamo Jéssica Andrade sou arquiteta urbanista com especialização em gestão de cidades e planejamento urbano o projeto se chama Patrimônio na trilha do conhecimento e foi desenvolvido junto com a educadora assistente social e mestrando em tecnologias emergentes na educação Fabíola Martins nós somos de Manaus Amazonas somos mãe e filha e este é segundo momento que trabalhamos juntas com o objetivo de fortalecer as relações entre arquitetura e educação nossa proposta recebeu este nome porque buscamos através do projeto criar um caminho para que as crianças entendam e valorizem o patrimônio histórico é um projeto interdisciplinar pensado de maneira a atender alunos tanto no ensino remoto quanto presencial que busca através de imagens textos vídeos e atividades colaborativas conceituar e mostrar a importância dos patrimônios históricos planejado para um período de quatro meses com atividades uma vez por semana totalizando dezesseis dias em cada mês as aulas terão um tema no mês um a contextualização o segundo mês dos patrimônios brasileiros focará no entendimento a nível brasileiro abordando atividades que relacionam os patrimônios a sua localização geográfica no terceiro mês sobre patrimônios regionais buscará fazer com que os alunos conheçam e entendam sobre os patrimônios que fazem parte da sua região e no último mês o tema com o tema patrimônios e eu os assuntos culminarão em uma reflexão do próprio aluno através de atividades como criação de textos jogos um mapa efetivo e por fim uma cápsula do tempo relatando informações sobre um patrimônio de sua escolha ao longo dos meses são propostas diversas atividades que tornarão a aquisição de conhecimento uma construção coletiva temos atividades como quebra-cabeça análise textual jogo da memória localização cartaz visita guiada e assim por diante com opções de adaptação conforme a situação optamos por utilizar materiais simples e de fácil modificação para que os professores possam adaptar conforme suas necessidades e disponibilidades as atividades buscam incentivar a comunicação e a troca de informações entre alunos e professor bem como o aprendizado através de momentos lúdicos e descontraídos muito obrigada pela oportunidade e parabéns a todos Muito obrigado, Jéssica Gostaria de convidar a senhora Patrícia Maria Serrano Barbosa Mergulhão a graciar na Convenção Honrosa pela proposta de número 100 Olá Olá a todas e todos Sou Patrícia Mergulhão Eu falo aqui do Recife Sou uma pedagoga totalmente apaixonada por educação Participar desse concurso foi uma experiência muito gratificante e ainda saber da possibilidade da prática pedagógica criada ser utilizada na escola me dá uma alegria imensa Por isso eu queria parabenizar o Cal Educa pela iniciativa e agradecer pelo reconhecimento da minha proposta O que a gente aprende durante a infância diz muito sobre o cidadão que seremos mas a gente não pode pensar apenas no futuro adulto é preciso pensar no hoje proporcionar nossas crianças oportunidades de fala estimular uma atuação propositiva na relação com os espaços e as pessoas que estão ao seu redor e a escola não pode estar distante dessa construção a vida escolar não pode ficar separada da vida cotidiana e esse é o objetivo da prática pedagógica muito prazer do Na Rua é que foi pensada a partir da poesia de Murilo Cisalpino que essa está aí na tela que é super inspiradora não só para levar as crianças ao encontro da poesia explorando a beleza o prazer em brincar com as palavras e com o pensamento enquanto traçam paralelos entre a rua fictícia colocada no poema e a rua real que elas conhecem mas também servir como mote para um caminhar pela cidade numa experiência imersiva com as crianças nas ruas do entorno da escola para capturar a percepção delas sobre as relações que estabelecem com o lugar onde vivem os desafios nesse caminhar pela rua e eu desejo que com a vivência nas escolas de todas essas propostas aqui colocadas que se possa realmente fortalecer nas crianças essa noção de pertencimento de cidadania e na perspectiva de verem a rua como um lugar não apenas de passar mas também de ficar aprender conviver e cuidar obrigada muito obrigado eu saio um pouco do texto para dizer o seguinte que na verdade acompanhar esses projetos premiados e receberam menção honrosa é uma uma alegria e uma esperança de que pedagogos gestores educacionais e etc encontrem com esses projetos para que eles sejam efetivamente realizados agradeço a todos os participantes da categoria práticas pedagógicas e passamos agora para a categoria ações de arquiteto e urbanista na escola novamente como não houve ranqueamento dos vencedores conforme o edital todas as propostas premiadas nesta categoria receberão o prêmio de 3 mil reais cada tivemos 6 propostas premiadas e na sequência chamaremos as propostas agraciadas com as menções honrosas nesse momento gostaria de dar boas-vindas aos premiados na categoria ações de arquiteto e urbanista na escola e parabenizá-los pelas ações propostas novamente informe que cada equipe será chamada para uma breve fala de 2 minutos para cada e convidamos a senhora Maia Neves de Moura Araújo premiada com a proposta de número 11 boa tarde sou Maia Neves arquiteto e urbanista e eu gostaria de compartilhar com vocês um breve registro de um diálogo entre duas crianças de 8 anos durante uma das oficinas recriando caminhos realizada em uma escola municipal de ensino fundamental em Maceió Alagoas em 2018 perto do fim da quarta oficina uma delas falou a cidade é do prefeito ela é construída com o dinheiro dele e a outra rapidamente respondeu não a cidade é de nós aqui e completaram brincando é mesmo ela é minha é sua é dele é dela é até das formigas juntos juntos de um e an expressavam o entendimento de que somos todos cuidadores da cidade nos dando esperança de cidades mais justas e saudáveis a prática recriando caminhos foi desenvolvida em meu trabalho de conclusão de curso em arquitetura e urbanismo na universidade federal de Alagoas orientado por verônica robalinho cavalcante adotamos um formato de quatro oficinas com dez crianças abordando respectivamente sobre patrimônio espaço público mobilidade de cidadania mesclando momentos lúdicos com atividades de expressão gráfica e escuta das crianças essa prática se deu a partir de uma inquietação em compreender o olhar da criança sobre a cidade e com o objetivo de ensaiar uma metodologia de educação urbanística e participação infantil para uma solução projetual urbana então sinto muita gratidão e uma alegria muito grande em fazer parte dessa iniciativa do CAL e saber que um trabalho realizado aqui em Alagoas vai poder contribuir levando a compreensão da arquitetura e do urbanismo para mais crianças em todo o país parabéns a todos e muito obrigada obrigada arquiteto Maia gostaríamos de convidar Ana Laura Viana Vilela Mariana Convielo Rei Rebelo Pereira e Alexandre Maurício Matiello premiados com a proposta de número 54 Olá a todas e todos o Atlas da Cidade foi construído por Alexandre Matiello Mariana Coviello e Ana Laura Vilela conta também com a participação de Rafael Diniz Luiz Helena Ferraro e Gisele Azevedo pesquisadores do grupo Ambiente Educação GAI e do grupo de sistemas de espaços livres CERJ ambos do programa de pós-graduação em arquitetura ProArc UFRJ teve apoio institucional da Universidade Federal da Fronteira Sul Campus Chapecó da Universidade Estadual de Santa Catarina Campus Laguna e da Universidade Comunitária da região de Chapecó A metodologia colaborativa utilizada nessa em outras propostas premiadas reflete a larga trajetória do GAI e do CEL na interface da infância educação cidade e arquitetura partimos do esforço de compreensão das habilidades e competências da BNCC em diferentes áreas do conhecimento e de sua possível relação com arquitetura e urbanismo O Atlas da Cidade destaca o papel protagonista do arquiteto e urbanista enquanto mobilizador de ferramentas saberes e metodologias bem como por ser elemento chave para refletir com as crianças sobre as suas práticas cotidianas e mostrar a importância da arquitetura e do urbanismo torna a criança protagonista do seu processo a partir de situações lúdicas de aprendizagem da escola como palco de transformação social e do alinhamento com os ODS tudo isso conduz para uma educação do ambiente construído propondo formas para compreender a relação criança-mundo a partir do território assim o Atlas enquanto materialidade se coloca como dispositivo motriz de contínuo reinício onde se pode acrescentar outros saberes e estimular outras percepções agradecemos ao CAL no trabalho da Comissão de Política Urbana e Ambiental e aos membros da Comissão Julgadora sentimos honrados de fazer parte da programação do IAV 2021 Rio esperamos que o CAL se empenhe na difusão das propostas selecionadas para que possam ser incorporadas nas redes escolares e na promoção de outros concursos obrigada muito obrigado gostaríamos de convidar a senhora Gabriela Ingrid de Lima premiada com a proposta de número 75 boa tarde a todos e a todas eu me chamo Gabriela a minha proposta tem como nome espaços para brincar observando a qualidade dos espaços livres das escolas e em torno escolar sou arquiteto urbanista atuo no escritório pagos arquitetura em Curitiba no Paraná estudante mestrado em educação na Universidade Federal do Paraná e pesquisadora no grupo de estudos e pesquisa em lazer e espaço e cidade também vinculado ao UFR eu aproveito para parabenizar o CAL pela iniciativa do concurso e agradecer ao meu grupo de pesquisa e também aos colegas do GAI da UFRJ que também foram premiados pelas dicas para a escrita desse material pode passar então falando um pouco sobre a proposta ela também desrespeita a minha dissertação de mestrado e tem como foco as experiências lúdicas vivenciadas no tempo de lazer na escola e os espaços livres como ambientes favoráveis a essas experiências sobretudo no contexto de retomada das aulas presenciais o objetivo da proposta é mobilizar as crianças e a comunidade escolar a refletir sobre a qualidade desses espaços e a relação entre esses espaços e as suas experiências no tempo de lazer para isso a proposta conta com o instrumento mapeando os espaços lúdicos da escola em torno escolar e é composto por três etapas de uma dinâmica ser realizada pelo profissional de arquitetura e urbanismo junto à comunidade escolar são elas lugares afetivos mapeamento das brincadeiras o que eu acho que eu gostaria bom após a aplicação desse instrumento sugere-se então uma roda de conversa com a comunidade escolar a fim de dar abertura para que todos compartilhem as suas descobertas ao longo da dinâmica e que as crianças possam apresentar o produto final da proposta por fim eu agradeço o cálculo oportunidade e aproveito também para parabenizar os demais colegas pelas propostas obrigada obrigado Gabriela gostaríamos de convidar agora a senhora Camila Belaver Alberti premiada com a proposta de número 89 olá novamente a todas e a todos sou Camila Belaver Alberti urbanista e arquiteta e atuo pelo escritório Versa urbanismo paisagismo e arquitetura em Porto Alegre no Rio Grande do Sul essa é a segunda proposta que eu escrevi no concurso é uma ação de arquiteto e urbanista na escola que consiste em uma sequência de atividades que propõem uma imersão das e dos estudantes na lógica de um projeto participativo de intervenção no espaço público a ideia aqui é estimular a apropriação do espaço que é de todos e o sentimento de pertencimento gerando uma oportunidade de as crianças deixarem de ser somente usuárias do espaço público para se converterem em cidadãs atentas à diversidade o objetivo é que os resultados das atividades permitam conhecer e aplicar demandas da infância para o espaço público a partir da percepção e das ações das próprias crianças enquanto agentes de transformação estimulando também que elas tenham um senso de responsabilidade em relação a esses locais de uso cotidiano próximo slide por favor essa atividade pode ser desenvolvida em dias seguidos ou até mesmo como um projeto mais longo ao longo do trimestre ou do ano dependendo do engajamento das turmas e das parcerias estabelecidas para a execução material e gostaria de enfatizar que muito dessa proposta surgiu a partir de uma reflexão sobre o direito à cidade que eu vou evocar agora por meio de uma citação do David Harvey o direito à cidade é muito mais que a liberdade individual de ter acesso aos recursos urbanos é o direito de mudar a nós mesmos mudando a cidade além disso é um direito coletivo e não individual já que essa transformação depende do exercício de um poder coletivo para remodelar os processos de urbanização novamente parabéns ao CAL pela iniciativa do concurso e a todos que participaram pelas propostas inspiradoras e muito obrigado um abraço muito obrigado Camila convido agora a senhora Karine Karina Oliveira Leitão premiada com a proposta de número 122 Olá bom dia eu sou Karina Leitão eu estou aqui na condição de docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP representando um trabalho coletivo de mulheres que se moldou a partir de uma experiência no curso de graduação dessa mesma escola e que teve transbordamentos para a extensão universitária para a pesquisa na graduação e na pós e na docência eu represento esse coletivo que é compartilhado por mim e pela professora Catarina Lima do Paisagismo e pelas jovens arquitetas Andréia Beatriz Camila Aldri Camila Savaia Gabriela Viola e Rainça nesse coletivo por ele também passaram várias mulheres outras mulheres não menos militantes o nosso trabalho ele está focado no direito à paisagem à ludicidade à educação para a autonomia e enraizado em experiências socioespaciais vividas por crianças em territórios populares a proposta que aqui nós apresentamos ela está sentada no repertório desse coletivo e foi desenvolvida primeiramente num CCA na Brasilândia onde os professores abriram a sala de aula para a experimentação dessa metodologia após essa experiência fizemos reformas em praças na Brasilândia na Lapa e estamos agora atuando no centro de São Paulo com populações vulneráveis ex-moradores em situação de rua em resumo a nossa pedagogicidade está sentada na espacialidade pensada pelos olhos das crianças que entendemos merecer o maior protagonismo na agenda de direitos a serem garantidos em territórios sobretudo os populares para nós disputar educação em paisagem no bojo dos projetos do co-criança são a mesma coisa são duas faces da mesma moeda âncoras da mesma luta que assumem a importância de defender as necessidades materiais intangíveis de sujeitos não adultos que são centrais na formação desses sujeitos políticos que tem o direito ao presente e esse projeto também assume uma importância muito grande para nós arquitetas mulheres que queremos desejamos e temos o direito de sermos profissionais populares é nesse sentido que eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e parabenizo o CAL pela iniciativa muito obrigado arquiteta Karina convido agora as senhoras Ana Luíza Aureliano Silva Natália Maria Machado Cortes e Caroline Soares Nogueira premiadas com a proposta de número 154 bom dia a todas e todos boa tarde a todas e todos o título da nossa proposta se chama decodificando o território arquitetura e urbanismo como processo e nossa equipe é composta pela arquitetura e urbanista Carolina Soares Nogueira a mestre doutorando em arquitetura e urbanismo Ana Luís Aureliano Silva a professora doutora em arquitetura e urbanismo Lisandrade por mim pós-graduando em arquitetura e urbanismo Natália Maria Machado Cortes juntas fazemos parte do grupo de extensão e pesquisa periférico da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília utilizamos as metodologias ativas e pesquisação nossa visão é transdisciplinar e transescalar e buscamos atuar em diversos eixos dentre eles da arquitetura e urbanismo e da educação nossa orientação é realizada pela professora doutora Lisandrade que está aqui conosco hoje gostaria de saudá-la e pode passar o slide por favor o nosso trabalho tem a proposta visando a fusão entre os trabalhos do mestre imaginário desenvolvido por mim e do projeto Rima fazendo a cidade um grande aprendizado realizado pela Carolina Nogueira contemplado na categoria de práticas pedagógicas desse edital ambos foram trabalhos realizados em escolas públicas em regiões periféricas aqui de Brasília no Distrito Federal e contam com a participação direta de estudantes educadores e membros comunitários foram sugeridas então nove atividades realizadas em dois percursos distintos também pensados para serem adaptáveis nas diferentes etapas e realidades dentro da educação básica brasileira buscamos a construção coletiva de novos cenários urbanos a integração da arquitetura e urbanismo dentro da educação porque acreditamos que é uma ferramenta extremamente potente na construção e manutenção da cidadania brasileira parabéns ao CAL pela iniciativa e a todos os participantes pelas propostas extremamente ricas ficamos muito honradas de participar desse edital e convidamos a todos vocês a conhecer um pouco mais do nosso trabalho visitando o nosso site e nossas redes sociais do grupo periférico www.perifericonb.com muito obrigada obrigado eu gostaria de convidar as senhoras Denise dos Santos e Carolina dos Santos Chagas agraciadas com menção honrosa pela proposta de número 22 Olá eu sou Denise dos Santos eu sou arquiteto urbanista moro em Vitória no Espírito Santo e eu falo em nome da minha amiga Carolina dos Santos Chagas que também é arquiteto urbanista da cidade de Campinas primeiramente nós gostaríamos de agradecer ao CAL pelo espaço criado para a discussão de ideias para a formação de cidadãos e pela difusão da função social da nossa profissão perante a sociedade o nosso projeto inventando cidades ele parte da curiosidade em desvendar o imaginário das crianças a partir de uma metodologia estruturada em dois eixos estratégicos o primeiro eixo a cidade que conhecemos ele consiste em compreender a cidade como ela está a partir da visão dos familiares das crianças participantes da ação e o segundo eixo a cidade que inventamos refere-se a estimular as crianças público-alvo da ação a inventarem uma nova realidade de cidade a partir de oficinas temáticas conduzidas pelo arquiteto urbanista nas escolas como resultado acredita-se que a reflexão desenvolvida permitirá o fortalecimento de uma consciência urbana e ambiental e o empoderamento dos participantes para propor transformações na sociedade em que vivem embora esse projeto ele ainda não tenha sido executado nós acreditamos no seu potencial e esperamos que essa seja a oportunidade de concretizá-lo e que a partir de agora a gente também possa contar com outras pessoas que nos ajudem a desvendar se de norte a sul do Brasil será que todas as crianças inventam o mesmo tipo de cidade? É isso muito obrigada novamente Obrigado e gostaríamos de convidar o senhor José Luiz Tomás de Souza agraciado com menção honrosa pela proposta de número 64 Boa tarde a todos eu sou da cidade de Lucela interior de São Paulo sou arquiteto sou arquiteto recém formado pela faculdade Sfacate e sou de origem na construção civil sou presidente da associação de amigos da construção civil de Lucela e região e sou rotariano estou muito feliz com a realização desse concurso e também na participação pois sabemos como arquiteto do nosso compromisso de promover o desenvolvimento e a qualidade de vida para todos sabemos também que para que a gente possa se apoderar das coisas nós precisamos estar o mais próximo possível delas por isso eu agradeço muito ao CAL e a comissão organizadora e todos os participantes desse concurso por estarmos contribuindo com ações que vão viabilizar a aproximação das futuras gerações com arquitetura e urbanismo eu já havia ficado muito feliz quando em 2012 eu consegui convencer o meu Rotary Club e o Lions a deixar a gente colocar um mini canteiro de obras numa festa que é organizada para criança porque foi essa a forma que a gente encontrou na época de promover essa aproximação e foi esse também o caminho que nos levou até as escolas e posteriormente nos projetos de contraturno tanto na minha cidade de Lucélia quanto na cidade vizinha de Adamantina e desde então a arquitetura e a construção civil vem sendo usada como uma ferramenta de inclusão e transformação social como acontece com outras atividades como por exemplo o futebol a música e a dança então a gente pensou por que não usar a arquitetura e a construção civil como uma ferramenta de inclusão e transformação social Obrigado a todos Muito obrigado convido agora a senhora Carla Valéria Lima da Silva agraciada com a menção honrosa pela proposta de número 139 Bom dia a todos gostaria de agradecer pela oportunidade e pela iniciativa do CAL também gostaria de agradecer pela orientação da minha orientadora que é a professora doutora Débora Cavalcante daqui da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFAL aqui em Alagoas e esse trabalho foi resultado do meu TFG e ele teve como título Planejamento Urbano na Escola Nossa Planta Diretora esse trabalho ele teve como objetivo demonstrar que é possível fazer planejamento urbano de forma didática acessível e de fácil compreensão como foram para esses alunos pode passar o próximo slide por favor como foram para esses alunos de uma escola estadual do interior daqui de Alagoas e enfim foi um trabalho que foi de grande alegria para mim mas ainda por esse reconhecimento obrigada muito bem muito obrigado o Conselho de Arquitetura desse concurso informamos que este evento será transmitido pelo portal do 27º Congresso Internacional de Arquitetos pelo endereço www.uia2021rio.arc em 19 de julho de 2021 neste momento encerramos este evento de premiação em 19 de julio eu devo